O que é o Brasil? Olá, Brasil! Tudo bem? Espero que estejam, pois, recém-chegada da Europa, onde passei dois anos em Nova Iorque, depois quatro anos na Alemanha, especificamente em Berlim, está aqui, estou aqui e estarei aí, Anitta Mafalte. Como vocês estão vendo aqui, algumas obras com inspirações na Europa. Então, esta minha primeira exposição, eu trago para que vocês possam observar toda a minha força, toda a minha ideia e toda a minha imaginação dentro das artes plásticas. Como vocês sabem, eu sou pintora, ok? Então, observem bem as minhas obras. Esta aqui, a boba, foi maravilhosa ter feito esta tela. Eu gosto muito das cores vibrantes, do amarelo, do laranja, do verde, porque simbolizam o nosso Brasil. E, por causa disso, o que é que eu quero trazer para o Brasil? Novidades. Eu fui lá, bebi na Europa e trouxe para cá, né? Essas novidades. O expressionismo, certo? Então, percebam as cores fortes, vibrantes, algo meio borradinho, assim, não tão definido, né? Até porque a definição padrão, nós temos que esquecer, certo? Então, nós temos aqui o homem amarelo, a estudante russa, o farol. Ai, maravilhoso! Quando eu pintei o farol, estava muito inspiradíssima. O japonês, né? E aqui, a mulher de cabelos verdes. Não é chique? Não é maravilhoso? Essas telas foram, assim, um arraso na minha primeira exposição. Agora, vamos ver o que a revista está falando sobre esse assunto. Como assim? Monteiro Lobato falando de mim. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura. Como assim, gente? Não entendi. Quem trilha por esta senda se tem gênio. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos da decadência. E há outra espécie que é formada pelos que veem anormalmente a natureza. Oi? Como assim? Eu sou anormal? Sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas lá e cá como furúnculos da cultura excessiva, estrelas decadentes, ó, brilham em um instante, as mais das vezes como a luz de escândalo, e somam-se logo nas trevas do esquecimento. Como assim? Monteiro Lobato, que me aguarde. Ah, aqui está, então, a treta, a confusão, a briga, a inveja. Olha só o que Monteiro Lobato colocou no artigo dele na revista de São Paulo. Paranoia ou mistificação? Monteiro Lobato versus Anitta Malfatti. Eu posso com isso, meu povo. Essa treta, essa confusão, esta briga, esta inveja. Agora, porque eu fui estudar lá e trouxe cá, né, as inovações da Europa, eu sou taxada como anormal? É isto? Diga-me. Não, 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 não. Por isso, hoje, eu mostrarei para vocês, através da nossa quarta aula, a arte moderna. Vamos seguir os slides. Ah, não, mas Monteiro Lobato vai ver, porque eu vou explicar direitinho para ele como é que funciona o barraco aqui. Então, olha que maravilha este cartaz criado por Di Cavalcante, certo? Semana da Arte Moderna, 1922, São Paulo. Olhem que maravilha. Este foi o cartaz oficial colocado na época. Aqui nós temos a capa do catálogo da exposição. Ou seja, é chique, né, meu povo? Você entra na exposição e tem um catálogo maravilhoso que vai dizendo ali um pouquinho do artista da sua obra, chiquésimo. Então, este aí era a capa do catálogo. Não esqueçam, olha que lindo, que perfeição, que algo divino. Então, este evento da Semana da Arte Moderna foi o quê? Foi uma manifestação. Ou seja, uma aglomeração de jovens que estavam sedentos por algo novo. Como diz ali, reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. Claro que vamos pensar assim, que a maioria era rica, assim como eu. Meu pai era engenheiro, eu tinha fazendas, eu sou produto dessa oligarquia cafieira de São Paulo. Então, nós nos reunimos para pensar esta Semana da Arte Moderna. Claro que esta confusão aqui foi antes da semana, certo? Para deixar bem claro. Então, houve essa treta toda com Lobato e Amalfate, que sojou. Depois, o que aconteceu? Os meus amigos se revoltaram. Então, eles decidiram, vamos fazer a Semana da Arte Moderna, 1922, para defender a Anitta. E foi o que aconteceu. Tudo por causa dessa treta aqui que vocês estão vendo. Claro que graças ao governador Washington Luiz, nós conseguimos alugar lá o teatro que antes era deles e que nesta semana foi nossa, certo? Então, qual é este objetivo principal desta Semana da Arte Moderna? São duas coisas bem simples, tá? Romper com os parâmetros que vigoravam na época. O que é? O parnasianismo, certo? Era uma corrente literária que valorizava a forma e não o conteúdo. Então, não queríamos mais isso. Chó para lá. Queremos coisa nova. Depois, também teríamos que romper com o academicismo, que era o que dominava toda a esfera artística. Porque o que eles queriam? Acadêmicos, devemos fazer cópias, certo? Pensem nisso. Academia de Belas Artes e cópias. Quase sinônimos, certo? Então, este grupo, o grupo dos cinco, pensaram. Não, vamos parar com essa bobagem. Queremos sangue novo. Obras novas. Rapidamente, para que vocês façam o link no contexto histórico. O que que o mundo, o que que acontecia no mundo? Pós-Primeira Guerra Mundial. Não esqueçam aqui, prestem atenção na bombinha. Então, teve uma euforia cultural e artística. O povo queria sair deste inferno que era a guerra. Então, queriam algo novo. Queriam algo para pensar e para tirar o povo das consequências da guerra. Então, fomos pensando, experimentando novos conceitos, como, por exemplo, da velocidade. E, no Brasil, os cem anos da independência, meu povo. Então, era época, período de festas. Certo? Aqui, no Brasil, tinha, claro, as modificações políticas, sociais, econômicas. Tudo estava acontecendo, assim como lá na Europa. Certo? E, principalmente, isto é muito importante, o domínio das oligarquias cafeeiras. Certo? O famoso política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais. Eram os uhuuu da época. Certo? As cidades, São Paulo e Minas Gerais. E, claro, obviamente, fábricas, indústrias, migrações, do campo para a cidade. Ou seja, as pessoas estavam saindo lá do campo e... Indo para a cidade, para a civilização, para as fábricas, para as indústrias. Procurando a industrialização. Então, fechou o contexto histórico. O modernismo. Ok? Então, é uma crítica ao modelo parnasianista, né? Que propunha a ruptura. Também com o academicismo. Mas, principalmente, gente, olha o que eu coloquei para vocês jamais esquecerem. A nossa bandeira brasileira, linda, maravilhosa, em forma de coraçãozinho. Por quê? Valorização da cultura brasileira. Inclusive, eu vim a caráter de verdinho para simbolizar nosso Brasil. Os artistas, então, eles foram... Esses artistas, o Grupo dos Cinco e o pessoal da Semana de 22, eles foram influenciados pelas vanguardas europeias. Vejam aulas anteriores, certo? Sobre ali a parte do modernismo. As vanguardas europeias eram todos os ismos. Expressionismo, dadaísmo, surrealismo, tudo que finaliza com ismo, certo? São as vanguardas, né? Então, os nossos artistas, obviamente, que tinham poder econômico, assim como eu, e iam para a Europa, obviamente, foram influenciados, certo? Então, toda essa fusão com os elementos da cultura brasileira, o que que se deu? Essa explosão do novo. Por isso, encontramos nas obras a ausência do formalismo, experimentações estéticas e temáticas nacionalistas e cotidianas. Certo? Então, é bem tranquila esta parte aqui. A nova visão, essa necessidade da destruição do que era antes formal, isso é bem claro no modernismo, eles criticam, esses artistas, eles criticam as produções, principalmente as minhas, certo? Como diz ali, essa necessidade de destruição deste passado teve origem nas críticas que alguns artistas sofreram sobre suas produções, principalmente essa com Anitta Malfatti. Euzinha. Sabe qual obra, segue aqui, segue aqui, sabe qual obra que deixou eles assim, ó, ó, de boca aberta? A boba, esta mesma aqui. Não esqueçam. Esta foi a obra que deu início a toda a paranoia do Monteiro Lobato. Porque, na verdade, foi ele que foi paranoico, né? Não viu toda a artista que eu sou. Então, criaram, a partir daí, a Semana da Arte Moderna. E não é somente eu, né, meu povo, Anitta Malfatti. Nós temos o Di Cavalcante, o Lá, né, que fez o cartazinho, o Victor Brechett, Mário Dendrade, Oswald Dendrade, que não são parentes, tá? Não confundam, não são parentes. Tem os nomes iguais, mas não são parentes. O Sérgio Milietti e o nosso maravilhoso Heitor Villa-Lobos, ok? Fatos e fotos. Então, aqui, nós temos, né, eu trouxe para vocês algumas fotinhos, né, desse povo lindo, maravilhoso, né? Aqui nós temos o Oswald Dendrade. Aqui sou eu, linda, maravilhosa, ó. Aqui está alguns, só para que vocês assim vejam, né, só a questão de título de curiosidade, e aí nós temos a programação de três dias maravilhosos. Claro que quando a gente diz a Semana de Arte Moderna, certo? A gente pensa que é de segunda a domingo, mas não, tá? Ela teve uma programação de três dias e foram três dias lotados, manhã, tarde e noite, tá? Claro que os comentários sobre essa semana seriam positivos e negativos, né? Certamente, tem aqueles que gostam e aqueles que odeiam. No primeiro dia, a inauguração pela palestra do escritor Graça Aranha, a emoção estética da arte moderna. Imagina, gente, Graça Aranha falando sobre a estética da arte moderna, né? E depois foi seguido de apresentações musicais e exposições artísticas. Olha que luxo, meu povo! Segundo e terceiro dia, então, houve apresentações musicais, certo? Palestras ainda continuaram, teve teatro, dança, né? Tudo isso aconteceu nesses três dias. Aí nós temos aqui, tá? O escritor e artista plástico Menotti del Pitcha. Volta. Menotti del Pitcha. Olha que nome maravilhoso. E a leitura do poema Os Sapos de Manuel Bandeira. Só que quem fez a leitura não foi o Manuel Bandeira. Por quê? Porque, infelizmente, ele estava doentinho, certo? Como ele tinha tuberculose, ele não estava se sentindo muito bem. E não pôde ele mesmo ler o seu próprio poema Os Sapos. Até, inclusive, o Menotti del Pitcha foi vaiado, né? Atiraram bolinhas, falaram xingãos para ele, falaram um monte de nomes feios. Porque acharam que era uma afronta à arte. No terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com misturas de instrumentos, exibidas pelo carioca Villa-Lobos. Então, ele fez o quê? Ele fez algo diferente. Então, percebam que no primeiro, segundo e terceiro dia, nesta Semana da Arte Moderna, já foi, assim, maravilhoso. Ok? Voltamos. Continuando esta maravilhosa aprendizagem da Semana da Arte Moderna. Então, como vocês estão vendo aqui, a primeira representante do modernismo brasileiro, é claro que sou eu, né? Anitta Malfatti. Eis-me aqui. Então, imaginem só. Eles falam rapidinho aqui, ó. Sua pintura foi o estopim da vanguarda do modernismo brasileiro. Estou podendo, né, meu povo? Mas em 1917, cinco anos antes da Semana da Arte Moderna, uma amostra com 53 de seus mais arrojados trabalhos chocaram a provinciana e a acadêmica São Paulo. Ok? Foi quais, quais entre eles, né, eu trouxe para vocês apenas alguns, tá? Os que eu particularmente gosto mais. A boba, o farol, a estudante russa, né? Eu acho que até essa aqui eu me inspirei em mim mesma. O japonês, o homem amarelo e a mulher de cabelos verdes. Não são todas as 53 obras, tá? Então, aqui estamos fazendo um remember, tá? Olha só, meu povo. Bengaladas, risos, devoluções de obras e bilhetinhos ofensivos, assim como na revista Clexon, que eu li para vocês ali no início, né? Onde Monteiro Lobato acaba com a minha persona. Tudo devido a um cruel artigo de Monteiro Lobato sobre a exposição de Anitta Malfatti. Então, ficou óbvio a inveja do Monteiro Lobato, né, meu povo? Aí, esta obra polêmica, foi esta aí. Eu não sei o que que o Monteiro Lobato viu de estranho. A boba é tão linda, maravilhosa, seus traços, suas cores vivas, fortes. Olha o amarelo, o verde, o azul, representando, né, a brasilidade. Por que que será que o Monteiro Lobato não gostou a gente? Por quê? Aonde que eu o ofendi, né? Continuemos. O Homem Amarelo, né, olha aqui, maravilhoso. O Homem Amarelo é uma obra que retrata, então, gente, um homem pobre, excluído e desconhecido. Um imigrante italiano que pediu que eu o pintasse, né? Ele não era uma celebridade. Então, eu fui lá e pintei, tá bom? E com uma expressão desesperada. Inclusive, quem comprou foi Mário de Andrade. O Homem Amarelo, uma pessoa desconhecida, né, aqui. Foi comprado, uma obra maravilhosa, uns amarelos, uns tons, sobre tons vermelhos e marrom. Não sei. E o meu grande amigo e meu defensor, também, diga-se de passagem, Oswald de Andrade. Eu adoro este poema aqui. Porque, como vocês sabem, o Oswald de Andrade, ele é popular. A linguagem dele é popular. Ele gosta disso, tá? Linguagem do povão. Então, tem um trechinho aqui deste poema. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Não é lindo? Ai, Oswald, lindinho. E aí veio esta maravilhosa questão do Enem de 2010. Porque a pergunta que me fizeram. A crítica de Monteiro Lobato sobre Anitta Mafalte cai no Enem? Claro que sim. Olha só. Questão 131. Após estudar na Europa, Anitta Mafalte retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil. Claro, né, meu povo? Mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta Mafalte e outros artistas modernistas. O que acontece? O que que acontece? Alternativas. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias? Valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais? Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional? C. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa? D. Manifestaram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica? E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando o limite de temas abordados? E aí, você, qual alternativa marcaria? Com certeza, se você falou a letra A, acertou! Sim, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Era o que eu estava falando desde o início, né? Olha a outra questão de 2007, sobre a exposição de Anitta Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a Semana da Arte Moderna, lembrando, Monteiro Lobato escreveu um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas em consequências, fazem arte pura. Guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras. Quais são essas teorias efêmeras, meu povo? As vanguardas. Sob a sugestão extrábica das escolas rebeldes. Ai, eu acho que o Monteiro Lobato... Gente, é que eu acho que ele não foi estudar lá fora por isso. É, deve ser recalcado, só pode. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhorita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Ai, falando do meu amiguíssimo Pablo Picasso. Em qual das obras abaixo identifica-se o estilo de Anitta Malfatti criado por Monteiro Lobato no artigo? Então, olhem, observem, nós temos então a Santa Ceia, nós temos Nossa Senhora Auxiliadora, Vaso de Flores, Monte Serrat em Santos e temos a Boba. Qual, 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 qual? Digam-me, observem. Obviamente é a Boba, certo? Ah, depois dessa aula, com certeza, vocês não esquecerão a Boba. Olha que lindo, que lindo, eu trouxe aqui para vocês verem. Aqui, eu estou com o primeiro exemplar. Estas revistas aqui, percebam? a Glaxon, Verde, Revista de Antropofagia. Essas três revistas, na época, elas falavam, disseminavam todo o nosso evento. Mas, Anitta, o que que significa Antropofagia? Como vocês sabem, os índios, aqui no Brasil e em alguns outros lugares deste mundo, eles praticam a Antropofagia. O que que significa? Que quando eles matam o inimigo, eles comem a carne. Então, você fica pensando, será que nós, aqui, os artistas, faziam isso? Faziam, mas não literalmente. Como faziam? Eles foram lá, na Europa, comeram todos os conhecimentos, estudaram e trouxeram para o Brasil. é este tipo, né, que eu estou falando de Antropofagia, tá bom? Seguimos. As influências da Semana da Arte Moderna. Meu Brasil, a Semana da Arte Moderna foi algo inacreditável para a população. Foi um fato que mudou todos os caminhos das artes, e não somente da literatura. do teatro, da dança, da música, das artes visuais, ou seja, um vulcão em erupção. E não ficou somente nesta época. Até hoje, até os dias de hoje, ainda temos as consequências, certo? Por exemplo, Bossa Nova é praticamente uma sequência. O próprio tropicalismo, falaremos em outro momento, e a geração da lira paulista. Ok? Então, vocês imaginem a força desta Semana da Arte Moderna, que explodiu para outras vertentes artísticas neste nosso Brasil. E graças a Deus que isto aconteceu. E aqui nós temos, então, o centenário. No centenário da independência do país, ocorrida em 1822, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. surge a necessidade de recorrer a uma nova estética. E daí, em 1922, nasce a Semana da Arte Moderna. Vocês viram que tudo fez sentido? Foi um momento bem propício para que a Semana da Arte Moderna viesse à tona. Ano 2022. É o centenário do movimento da Semana da Arte Moderna de 1922. Então, eu dou uma dica para vocês, estudantes, procurem ler com afinco a Semana da Arte Moderna e todos os artistas envolvidos, também a parte do contexto histórico, o que acontecia no mundo nesta época, no Brasil, principalmente, ok? Foquem bastante na Semana da Arte Moderna. no antes, no durante e no depois. Porque, com certeza, como nós iremos comemorar o centenário deste movimento artístico, impossível que não caia nas provas. Impossível. Pelo menos, umas duas questões, eu garanto a vocês que irá cair. Certo? Bom, vamos ver aqui, isto. Para fecharmos com chave de ouro, o que vocês têm que pensar da Semana da Arte Moderna? Grupo de artistas que foram defender a Anitta Malfatti, porque ela foi ridicularizada em cadeia nacional, praticamente, né? por Monteiro Lobato. E aí, eles decidiram, então, pensaram, uniram-se, né? Vamos fazer, então, a Semana da Arte Moderna para defender a Anitta e também para o quê? O quê? A renovação. Vamos deixar de fazer cópias da Europa? por mais que tenhamos ido lá estudar, né? Fomos lá, estudamos, voltamos e vamos criar a nossa identidade brasileira. Então, pensem nestas cabecinhas, raciocinem, tá? É meio que lógico, tá bom? E, tá bem tranquilo, será bem tranquilo, eu tenho certeza que você jamais esquecerá Anitta Malfatti e a Semana da Arte Moderna de 1922. Ok?